Espelho Espelho Meu, o espaço da beleza em Itaúva. Manicure, pedicure, capeleireiro, profissionais que recebem clientes e amigos com o carinho e competência que merecem. Espelho Espelho Meu, espaço equipado com todo requinte e beleza. Avenida Luiz Salles 352, no centro. Telefone 99913 4710. Espelho Espelho Meu, seu visual tratado com carinho especial.